O que me levou para entrar para casa? Gosto da política do ABU, gosto muito das políticas dele. Por isso, é a minha primeira vez fazer política. Nunca na minha vida fiz política em algum partido. Por isso, este foi o momento em que me levou a vir à casa. Queria mudança no país. Fiquei que o país estava... O partido no poder tinha algumas políticas que não... Eram de acordo comigo. Por isso, foi o motivo que me levou a entrar para casa. O registro eleitoral aqui em Benguela está de correr também. Está de correr também. Porque todo mundo está a registrar-se. A missão é que eu deixo para aquelas pessoas que não se registraram, que se registram, para podermos termos um voto com o registro. Há certas pessoas que dizem que não vão votar, e o próximo ano não têm que votar. Eu dou um apelo nessas pessoas que dizem que quiserem mudança no próximo ano. Então, devem registrar-se, que é para se derem um voto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí